E o assunto agora é natação. E as coisas não tá bom. O dia de hoje, outra notícia, sabe de quê? É, o titular da seleção, nadador Gabriel Santos, foi pego com uma substância anabólica em exame de dope. Ou seja, o leão do dope pegou. É, porque tem o leão no imposto de renda, né? Aqui é o leão do dope. Foi lá, pegou. O medalhista internacional e participante da Olimpíada do Rio, o velocista de 23 anos, ele tem 10 dias pra solicitar e entrar com a sua contraprova. Ele estava classificado para o Mundial da Coreia e o próximo PAN. É, olha aí as coisas acontecendo, hein? É, vou lá. Bem, nadador titular do revezamento 4x100, 4x100 livre da seleção brasileira e hexacampeão nacional dos 100 metros livres, o paulista Gabriel Santos, de 23 anos, foi pego no exame de doping, fora de competição realizada em maio. O velocista teve detectado a substância Clostebol em um teste de urina feito no dia 20 de maio em São Paulo. E pode ficar fora dos principais torneios internacionais da temporada para os quais ele já estava classificado. Bem, o comunicado da infração foi assinado pelo diretor executivo da FINA, que é a Federação Internacional de Natação, Cornel Marculesco, e foi expedido nesta terça-feira e direcionado às três entidades. A UADA, WADA, que é a Agência Nacional, Agência Mundial Antidoping, a CBDA, que é a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, e a ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Bem, o Clostebol, Clostebol, tem uma metade de jogo, né? Ah, vamos jogar um Clostebol? Ah, vai, pega lá e a bola. É, tem que ter bola no meio, né? Um Clostebol, como seria um jogo de Clostebol? Não sei. Bem, o Clostebol é um anabólico sintético. A substância, por exemplo, ela foi o que ocasionou o doping de Morimagy, em 2003. 2003, cinco anos depois, ela se sagrou campeão olímpica. Deu a volta por cima. Morim, alegou que usou uma pomada cicatrizadora, que continha essa substância, e levou uma suspensão de dois anos após a detecção. Outro nadador com passagem olímpica pela seleção, o Henrique Rodrigues, também foi pego com Clostebol. Ou substância azeite. Até onde é que tem esse Clostebol, então? É o que? É no pão, é no arroz, no feijão, no suco? Todo mundo tá sempre pego com Clostebol na mão? Não, aqui não tem Clostebol. Bem, Gabriel tem, a partir de agora, dez dias para pedir a abertura da contraprova afina. Ele estava classificado para disputar o revezamento 4 por 100 livres do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de... É o nome chinês, eu vou tentar ler. Gwangju, na Coreia do Sul. É chinês, é tudo a mesma língua, é asiático. Que começa no próximo dia 12 de julho, e nos Jogos Panamericanos de Lima, no Peru. Gabriel já foi notificado do resultado positivo. E agora o exame foi processado pelo Laboratório de Controle de Dopagem, o Instituto Arnani-Fraupier, localizado em Leval, na província de Quebec, no Canadá. Cada nome difícil de falar, porque não diz que é o Instituto Dopagem, o Instituto Tal, localizado na cidade de Lavras, lá em São Paulo, sei lá o quê. Cada nome esquisito. Bem, se pedida a contraprova, ela será verificada na mesma instituição, ok? Uma decisão contra o brasileiro pode tirá-lo, tanto no Mundial de... Ah, ele vai ver o nome coreano, de Gwangju, quanto do Pan. Bem, é uma notícia triste para o nosso esporte. Já teve o caso do goleiro Rodolfo, do Fluminense, mais recente. Estou falando mais recente do dia de hoje, não foi só isso. Tem vários outros casos. Teve o caso, parece que no São Paulo também, o Carneiro, o jogador de São Paulo. E o voltamento está acontecendo nessas situações aí, infelizmente, né? Seja através de remédio, seja através da própria droga, droga ilícita diretamente. Mas aí que está, né? Ele agora tem o direito de fazer a sua contraprova, se explicar, saber como é que esse clostebol, que é o anabólico sintético, como é que entrou no corpo dele, foi detectado na urina, foi o quê? Foi remédio? Quem foi pesquisar esse remédio? Foi algum remédio que ele usou sem transcrição médica? Como é que isso entrou no corpo dele? Porque clostebol não está aí, entrando no corpo de todo mundo. Então, entrou de alguma maneira. Via oral, inalação, pela pele. O supositório? Clostebol supositório? Será? Não, não sei. Mas vai ver que tem gente que gosta de tomar supositório, né? Mas remédio que eu estou falando, remédio. Tem remédio que é só forma de supositório. Mas tem gente que gosta de só respeitar o supositório. Bem, vamos lá, né? Vamos aguardar o que vai acontecer com o nosso, com o meu nome, Gabriel Santos. Titular da seleção, aí de revezamento, 4 por 100, 23 anos. Foi pego aí com um clostebol no corpo, na urina. Foi detectado na urina, no sangue, né? É, vamos ver o que acontece com ele, né? Em breve aparecer mais notícias, aparecendo aqui, eu mando pra vocês aí, ok? Bem, a notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí, ok? Valeu, galera! Tchau, 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 tchau Obrigado.